Teresina foi sede do Congresso Nordestino de Joalheria e Metais Preciosos e o destaque do evento foi para a Opala Piauiense. Empresários e técnicos especializados em gemas preciosas destacam a Opala do Piauí como referência internacional no mercado de joias. O Inova Joalheria foi também o primeiro congresso de joalheria do Nordeste. Reuniu especialistas que atuam no setor em todo o país. E no centro da pauta, a Opala Piauiense, de Pedro II. A gema preciosa extraída no Piauí encanta o Brasil e o mundo. O próximo passo é a certificação de origem, agregação de valor ao produto nobre da mineração no Piauí. A Opala é um capricho da natureza, é uma benção, é uma dádiva. É raríssima, raríssima. Nós temos a nível mundial a produção aqui no Piauí, tem a produção na Austrália, a produção no México, a produção na Etiópia e mais alguns dos países com pequenas produções. Mas o que, além da raridade, o que desperta o interesse do mundo joalheiro, das pessoas, que desperta o desejo e a vontade de ter uma... É a sua beleza, o seu jogo de cores. Então, ela pega a luz branca, a luz do sol, e decompõe nas cores do arco-íris. Então, você tem todas as cores do espectro visível, humano, numa única gema. Isso é o que fascina as pessoas, a beleza da Opala. Agora, o senhor falou aí na palestra da importância da certificação de origem. Qual a importância dessa expressão, ou desse passo, na valorização da Opala no mercado? No mundo inteiro, é algo que está se trabalhando muito. A questão da rastreabilidade, da certificação. O ouro, esse ouro, é aquela questão do diamante de sangue. Esse diamante veio do tráfego de mortes, ligado a mortes, ou é um diamante certificado de uma empresa que cumpre todos os seus atributos legais e ambientais. Então, isso tem a ver com rastreabilidade e a identificação da sua origem, de onde vem essa gema, de onde vem esse metal precioso, no caso, ouro. Então, para todas as gemas do mundo, praticamente, tanto para o diamante, como para a esmeralda, para o rubi, para a safira, todas elas já têm essa certificação de origem. Todas as grandes jazidas, todos os locais, garimpos. Quando um técnico pega um mineral desses locais, ele vai no seu equipamento ali, no seu laboratório, e ele tem condições de dizer de onde veio, de que país veio, e até ver de qual garimpo veio, qual mina. Isso não tem na Opala. E a Opala do Piauí, ela se diferencia, doutor? Sim, sim. É um outro trabalho que a gente está fazendo também dentro da rede do APL, essa caracterização das suas propriedades. O mundo já sabe disso. Não é por acaso que uma certa proveniência levou essa Opala e vendeu como sendo do seu local de origem. Se fosse pior, eles não teriam feito isso. A nossa Opala, ela tem características ligadas à sua origem, à sua gênese, que nenhuma outra do mundo tem. O evento foi promovido com apoio da Federação das Indústrias, do Senai, Sebrae, Senac e Investe Piauí, empresa do governo estadual. A presidente da Associação Brasileira de Gemas e Metais Preciosos também reconheceu o enorme potencial da Opala do Piauí no mercado de joias. A Opala é uma pedra preciosa, com poucos lugares no mundo que você pode garimpar a Opala. A daqui de Pedro II é uma Opala mais resistente, é uma Opala belíssima, ela tem que ser agregada ao desenho e virar uma joia, e ela só pode fazer sucesso. No exterior, a Opala já é muito bem vista, é muito apreciada. Eu acho que a gente precisa trazer isso para o gosto do brasileiro. No Piauí, o Inova Joalheria mostrou tendências e caminhos para a Opala de Pedro II para o mundo. As gemas de Opala têm uma citação incrível fora do Brasil. Ela é muito querida. Talvez seja a Opala mais cara do mundo, seja a pedra de Pedro II. Existe uma Opala em vários lugares do mundo, mas quando dizem que só tem aqui na Austrália, não é bem assim. Mas na qualidade, até bom a gente responder isso, sim, aqui eu acho que a gente tem a maior dureza, a melhor qualidade é a Opala de Pedro II, que, Elivaldo, ela já tem indicação geográfica. Só 100 produtos no Brasil tem indicação geográfica de procedência. A Opala é uma delas. Paulo, o que você traz no seu livro, Opalas, do Piauí para o mundo? Olha só, eu trago um livro para os leigos entenderem, porque a gente viu no mercado muitos livros cheios de fórmulas sobre geologia, sobre geomologia. Não, eu trago curiosidades, eu trago a história da Opala desde quando ela surgiu na humanidade, ou seja, ela já era apreciada no Império Romano. Então eu volto com a história da Opala. Depois eu volto um pouquinho para a parte técnica, ensinando como é que avalia a Opala, as Opalas famosas. E a história da Opala de Pedro II também está nesse livro e muitas curiosidades, como essa que a Opala tem em arte. O setor de mercado internacional da Federação das Indústrias avalia com otimismo o potencial da Opala piauiense no mercado internacional. Antes se falava de Opala, tinha uns que pensavam que a Opala só existia na Austrália. Ela tem pequenas incidências em outros locais, mas as melhores realmente estão no Piauí e na Austrália, claro. Mas nós hoje competimos de igual para igual no mercado internacional com a nossa Opala por conta da qualidade também. E esse evento vem para melhorar ainda mais quando a gente fala de lapidação, da escolha da melhor gema, como posicionar essa gema lá no mercado internacional em relação sempre à qualidade e também o trabalho com joias, a Opala usando o ouro, a prata. Então, a nossa Opala ganha cada vez mais mercado internacional, mais uma vez, por conta da sua qualidade que nós temos aqui no nosso Piauí. que nós temos aqui no nosso Piauí.